DJ Gabriel do Borel tá aí cheio de ódio na piroca do jeito que as bandida gosta E aí DJ Gabriel, esse é o pique do baile do Borel né, daquele jeito, ó só putaria E aí rapaziadinha, tá começando a sequência de Beat Borel 001 Rapaziadinha, quem quiser contratar é só ligar pra esse número aqui, ó 990162431 DDD 021 e também 996348829 ou 79093337 Lembrando, lembrando que não é podcast, valeu? Podcast 006 do baile do Borel vai sair breve Então, esse é o pique, vambora! Borel, DJ Gabriel, toca aquela, Gabriel do Borel, toca, toca aquela Trepa, 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 trepa No baile do Borel, toca aquela, a tropa do pequeno gosta muito dessa No braile do Borel, é o Gabriel do Borel, toca toda, hein? Gabriel do Borel Que mando Borel Vem, 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 vem Mão no bumbum Mão na boneca, mão no bumbum e agora muito Mão no beat, mão na boca 发ou buki 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 buk e aí vem o cerebral homem seate que de Gabriel toca aquela Gabriel que Torel toca toca aquela torpa trepa 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 torpa trepa 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 Gabriel do Boel, só tá aqui ela, a tropa do pegueiro, bosta pra cabeça Gabriel do Boel, é o 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 Gabriel do Boel Gabriel tá aí, Gabriel tá aí, Gabriel do Boel, então vem nesse pique agora Eu gosto, ela também gosta, de fuma macunha, mas na frente dos outros, ela fica com vergonha Eu gosto, ela também gosta, de fuma macunha, mas na frente dos outros, ela fica com vergonha O GV que te pega, tá com a meme que se foda, é o Gabriel do Boel, ela foda a noite toda É meu pai do Boel, ela mama a tropa toda, tá com pisces na língua, ela mama a noite toda Tá com pisces na língua, ela mama a tropa toda, toma chadada, chadada safada Toma chadada, chadada na boca Toma chadada, chadada safada, toma chadada, chadada na boca Toma chadada, chadada na boca, chadada na boca, chadada na boca, chadada na boca, chadada na boca E aí, Gabriel do Boel, só tem cabelo que eu vou, eu sei Toma chadada, chadada na boca, 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 chadada na boca E aí, vou nem falar nada, deixa o Gabriel tocar pra tu ver como é que a espiranha fica Mulher, se prepara agora, que chegou o momento Gabriel vai te arrombar, hein Se tiver a parada enfiando Quer um bicho loco, quer um bicho loco Papio da equipe, papio da equipe, papio da equipe Chamei, mei, 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 mei É novinho, tô bem sentando, é novinho, tô bem sentando, esse jeito eu tô gostando É novinho, tô bem sentando, é novinho, tô bem sentando, esse jeito eu tô gostando É novinho, tô bem sentando, é novinho, tô bem sentando, esse jeito eu tô gostando take you the film, isincuários, it's kinda cool Doce que cabona, xereka, cabona, xereka, cabona, xereka É esse Panel, prece cabona, xereka, cabona, xereka Até o show vai! V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V bandido Que isso? Bandido, raibandido, 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 raibandido Puxa o cabelo da sua amiga, é mais piranha agora Raibandido, raibandido, raibandido Tu é cachorra, tá safada, e na cama tu é puta Tá chora, safada, na cama tu é puta Então não faz com o doce, porque tu não é de açúcar Tá trava tão pequena tem que batar pra ela Pra trava tão boa tem que batar pra ela Assim mesmo tua Cevevai pow, maeta vem pão, cevevai pow, maeta vem pão Babila de qualquer jeito, batita parapô Babila de qualquer jeito Babila de qualquer jeito about it Cita, caroupere oh, cita caroupere oh, cita caroupere oh Onde vai ser Onde é pirária Onde é Estã Sozé Onde vai ser Onde é pirária Onde é Estã Sozé A Gabriela de Var Onde é isto A Gabriela de Var Onde é Onde é Onde é мало Onde é filha Onde é Onde é o que é Toda do volé, a xeréca bicha Hoje lança na mão Toda do que ela espira, vai formando balão Ela se agita que maravilha Mas que delícia, quando ela espira Toma do pequeno, do terreno A xeréca bicha, hoje lança na mão Toda do que ela espira, vai formando balão Ela se agita, que maravilha Mas que delícia, a xeréca bicha A xeréca bicha, hoje lança na mão Ai que ela espira, vai formando balão Ela se agita, a xeréca bicha, a xeréca bicha Gabriel tá aí Ai caralho, o ritmo tá gostosinho Então mulher, se prepara que chegou o momento Ela dá pra um, ela dá pra dois E rebola gostosinho Novinha fica de quatro Que isso novinha? Vem, vem Fica de quatro agora, vai Rebolando no escurinho Incrível, hoje ela tá demais Incrível, hoje ela tá demais Tem que ver o que ela faz Muito emblaçada na maconha Essa mina tá demais Vai pirão e acorda Vai pirão e acorda Rebolando vai, trava o serego Você vê se joga, saca com você Toda pica no pódio Vai pirão e acorda Rebolando vai, trava o serego Você vê se joga, saca com você Toda pica no pódio Os amigos chegam no pódio Sadoc, que foute vinte de trinta Fazer a chanaca Vai, fazer a chanaca Com uma cintura ignorante Com uma cintura ignorante Porra, 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 porra Já canta, 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 já canta Essa daqui é foda também, só pros faixa preta presente do baile, hein Porque aqui tá melhor que Paris, tá uma uva, tá o meu morel, caralho Tá uma uva, tá o meu mais faixa, faixa, faixa preta do borel Faixa, faixa, faixa preta do borel Faixa preta do borel Faixa preta do borel Mas é devorador de chota, de puta mania Os moleque aqui com a M3 jota por dia Eu vou descendo no taléu, subindo o ron do taléu Tô mexendo o ron do taléu, me carica me olhando E eu vai aprender Eu vou descendo no taléu, subindo o ron do taléu Tô mexendo o ron do taléu, me carica me olhando E eu vai aprender Ela senta, ela prende, ela senta, ela pega Ela senta, ela prende, ela senta, ela pede O zé aqui tá melhor que Paris Tá o a uva, tá o meu Morel, caralho E aí DJ Gabriel, esse é o pique do baile do Morel, né Naquele jeito Ó, só putaria E aí DJ Gabriel, tá trabalhando com lança? Ah não, não tá não? Pensei que tivesse, que tu é o cara que malança Quando brabo nos baile do Morel É, agora chegou o momento Das poncareca, caralho A poncareca tá passando Chegou o momento, mulher, vai Só quem tem jogo A poncareca tá passando Passa o rodo, passa o rodo A poncareca tá passando Passa o rodo, passa o rodo A poncareca tá passando Passa o rodo, passa o rodo A poncareca tá passando Calma aí, calma aí, calma aí Vamos dar uma moral pra ela hoje Você tem cabelo ruim, mas isso não importa Você tem cabelo ruim, bebê Isso não importa Não importa ou não é Außerdem Só bonda na piroca Então joga Joga bonda na piroca Dessa que eu quero vir Sudo paz do rodo, passa o rodo Ela não pode apenas eu querer E já que vai lá do lado, ô pirané Hoje tu pode coger voltado Ela não pode penas de grotar E já que vai lá do lado, ô pirané Hoje tu pode coger voltado Hoje tu pode coger voltado Vai que começar Sexo, 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 sex Bota, bota, tudo na minha jota Bota na sota, bota na sota, bota na sota Bota na sota, bota na sota, bota na sota Aqui no Borel Só tem cabelo que voa Vem mulher É, é isso Agora chegou o momento De ela se soltar, hein Ela disse pra mim Que tatuou o meu nome No ladinho do grelhinho dela Olha no que deu Gabriel do Borel Ter comido ela 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 Elas veio pro Borel Cheio de fogo na xereca Dava ela e o bonde todo Tem pra mais de dez colega Me chamando no cantim No bequim, no escurim Pra poder me amostrar A nova tatuagem dela Caralho, doideira Que isso, que porra é essa? Caralho, doideira Que isso, que porra é essa? Botou DJ Gabriel Bem do lado da xereca Caralho, doideira Que isso, que porra é essa? Caralho, doideira Que isso, que porra é essa? Botou DJ Gabriel Bem do lado da xereca Fode com a troca, fode com a troca, fode com o 3 Tu fode com o Gabriel Com o pequeno também Fode com a troca, fode com o 3 Fode com o DJ Gabriel Com o pequeno também O Fulevento Borel, que é o foco da sucessagem Vai fuder com o pequeno, que é a frente da sacanagem Tu fode com a troca, fode com o trem, fode com a troca, fode com o trem Tu fode com o Gabriel, com o pequeno também Tu fode com a troca, fode com o trem, fode com a troca, fode com o trem Fode com o DJ Gabriel, com o pequeno também Hoje é só pirocada na buceta E aí mulher, se prepara agora Que vai ser só sequência de pirocada Tudo na tua buceta agora Borel, 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 borel Aqui no Borel, o Gabriel vai fuder você a noite inteira Hoje é só pirocada, só pirocada Hoje é só pirocada, só pirocada, só pirocada Se arrebenta na favela aqui no bairro Tem liberação de ti Borel, 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 b Vem pra gereta, por cima de mim Vem pra gereta, poção de me Ai, que delícia Ai, que delícia A praia, que noca, senta Quem senta aqui é fubi, quem senta aqui é fubi Quem senta aqui é fubi, quem senta aqui é fubi Quem senta aqui é fubi, quem senta Sente, relaxe, 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 sente, relaxe Vou empurrando, vou encaixando É mulher, boa noite Já percebi que tu não quer nada hoje Mas meu pipi tá ansioso e maluco, a felicidade de pilau quebra tudo Deschou sacota com o remorso dele duro Pilar quebra tudo, certeza dele quando tu trovar o escuro Pilar quebra tudo, deixou sacota com o remorso dele duro Pilar quebra tudo, pilar quebra tudo, certeza dele quando tu trovar o escuro Esse daqui é só pra mina do joelho ralado É meter de santinha, pra nós que é safado De Gabriel passou a visão que te comeu ontem de quatro Na casa em construção, que tem aqui do lado Olha o seu joelho, como tá todo ralado Caralho! Tá com o joeiro ralado Tá com o joeiro ralado Tá com o joeiro ralado Os moleque da favela, já sabe se uma conduta não adianta querer pôr Toma na fuma, 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 toma na fuma Toma na fuma, só tô filha da puta, filha da puta, filha da puta É meter de santinha, pra nós minha safade, Gabriel passou a visão quente com o meu, não tem de quadro Na casa em construção, que tem aqui do lado, olha os seus joelhos como tá todo ralado Taca o joelho ralado Negões a Deus, Gabriel, me te prendeu de quadro Foi os cria do Borel, foi os cria do Borel, me te prendeu de quadro Taca o joelho ralado, taca o joelho ralado Taca o joelho ralado, taca o joelho ralado Tá trabalhando com lança? Ah não, não tá não? Pensei que tivesse Que tu é o cara que mais lança coro brabo nos baile do Borel Borel É, então vem esse mulher agora Papo, papo, papo de foda o Gabriel que representa Bota pra mama chupando uma bola de mata Linguada no grilo dela, pra fortalecer o tesão Instrutor de sexo ensina tudo que é de bom Deixa ela nocauteada e fecha com chave de ouro Faz ela gozar que ela vai querer te dar de novo Faz ela gozar que ela vai querer te dar de novo Vem pra base do Gabriel que ele te ensina o que é gostoso Faz ela gozar que ela vai querer te dar de novo Faz ela gozar que ela vai querer te dar de novo Não precisa mentir, os caras são cruel Seus cães já tá sabendo quem te come é o Gabriel Não adianta chorar que geral sabe da faminha No borel é mó cachorra, em casa ela é santinha A princesa do papai é mais puta das suas amigas Gabriel manda tu faz Vai devagarinho na pica Vai deslizando na pica Vai rebolando na pica A princesa do papai é mais puta das suas amigas A princesa do papai é mais puta das suas amigas Vai devagarinho na pica Deslizando na pica Vai rebolando na pica A princesa do papai é mais puta das suas amigas Papo de foda o Gabriel que refresca Deixa de ser egoísta chama sua amiga também Ela mama todo mundo e não esquece de ninguém Aí ta tudo bem, aí ta tudo bem Se mamar o Gabriel, vai mamar o Johnny também Aí ta tudo bem, aí ta tudo bem Se mamar o Gabriel, vai mamar o Johnny também Ela puxou, perdeu a linha, tirou a bolsinha de uma vez só Ela ficou destorteada, com cheirinho da lolol Ela puxa, puxa, puxa tudo, puxa tudo de uma vez só Ela já ta embrasada, com cheirinho da lolol Então menina, então menina, então menina, então menina Se tu subir tu é fraca e tu ganha leitada Se descer tu é fraca e ganha madeirada Esse é o Gabriel, o puto da danada Esse é o Gabriel, o puto da danada Elas gostam muito de cantar esse Vick mesmo né mano? Elas gostam de ver isso aqui VUCA 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 VU O nome do Youtube é o foco da espiranha Muito feliz Muito feliz O nome do Péter O nome do Péter O nome do Péter Se tu sou que tu é fraca e tu ganha litada Se desci tu é fraca e ganha madeirada Esse é o Gabriel, o curto da danada Esse é o Gabriel, esse é o pique do baril do Borel né Daquele jeito, ó só putaria Sento, 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 gostoso e vou deslizando devagar Beijo pa, 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 beijo pa Vai estourar, mexer, vai estourar, mexer... Pra quem não tá ligado Esse é o DJ Gabriel Pra quem não tá ligado, essa é a tropa do Borel Os cara que mete bala, mete bala, mete bala, mete bala, mete bala Ainda fode a tua bucita, em cima da laje No bico na tri, em cima da laje Em cima da laje, em cima da laje No bico na tri, em cima da laje No bico na tri, em cima da laje No bico na tri, em cima da laje No bico na tri Tidou pirocada de baixo com a cima, toda bucetada de cima pra pô Tidou pirocada de baixo com a cima, toda bucetada de cima pra pô Venta porra, vai caramba, venta porra, vai, vai, vai caramba Ela veio de pai, tem sol, hoje ela cresceu com a sopa Acabou de perder o cabaço, tá certo na rainha da foda Acabou de perder o cabaço, tá certo na rainha da foda Toma, 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 Pra quem não tá ligado, esse é o DJ Gabriel Pra quem não tá ligado, essa é a troca do Borel O Xará que mete bala, mete bala, mete bala, mete bala, mete bala E tá foda pra você, em cima da laje No peco na tri, em cima da laje Em cima da laje, em cima da laje No peco na tri, em cima da laje No peco na tri, em cima da laje Gabriel tá aí, Gabriel tá onde? Gabriel tá aí, caralho, olha o que que essa mina faz Só pra poder chupar um pau, pega a visão Ela pula o muro pra chupar meu pau no escuro Eu fico viajando vendo ela me mamar Ela pula o muro pra chupar meu pau no escuro Eu fico viajando vendo ela me mamando Eu do outro lado, aguardando o galo do Vendo ela pular pra cair de boca no pau do Eu do outro lado, aguardando o galo do Vendo ela pular pra cair de boca no pau do Ela pula o muro pra chupar meu pau no escuro Eu fico viajando vendo ela me mamando Ela pula o muro pra chupar meu pau no escuro Eu fico viajando vendo ela me mamando Eu do outro lado, aguardando o galo do Vendo ela pula o muro pra chupar meu pau no escuro Eu do outro lado, aguardando o galo do Vendo ela pula pra cair de boca no pau do Eu do DJ Gabriel Magara E fudeu em Me senta na vara Me senta na vara Tocando na vara Me senta e não parar Me senta na vara Tocando na vara Me senta e não parar Me senta e não parar E aí, vou nem falar nada Deixa o Gabriel tocar pra tu ver como é que a espiranha fica É isso, meu rapaziada Vou tocar aqui mais três musiquinhas, valeu? Então vambora Esse daqui dá sucesso lá no Twitter E no Facebook também Com as chanelas e sarra Mais de quinhentas mil visualizações Essa parada Que gosta neve e sarra Que gosta neve e sarra Sarra, sarra, sarra essa parada Como é que ela vem e como é que ela tá? Como é que ela vem e como é que ela tá? A cat-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c- Hoje tu pode comエi voltado Hoje tu pode com osee volto E aí DJ Gabriel? Esse é o beat do pare, do morel né? Aquele jeito Jó, só pra palarinho Moreu P-P-Pira 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 Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora pra dar sua vontade com o DJ Gabriel Que maravilha, mas que delícia Quando ela vê a tropa passando A xereca pisca te lança na mão Vai ouvir aí, vai postir aí, diga aí pro senhor É o 2G pro céu Tu vai passar sarrando na frente do Gabriel Não é simples se controlar, jogou bumbum pro céu Tu vai passar sarrando na frente do Gabriel Vai passar sarrando na frente do Gabriel Passa yoga, passa o cu Aqui no Morro do Borel Tu vai passar sarrando na frente do Gabriel Na frente do Gabriel Fica de fato, fica de fato Fica de fato, vai toma só gostoso fiqe de vatoo, fiqe de vatoo ai do samaranha Gostota bóreo, bóreo, boreo esse e o pique do baile do boreo era Daquele jeito Ó, só putaria Só putaria Só putaria Aqui no Borel Só tem cabelo que voa Vem mulher E aí DJ Gabriel Tá trabalhando com lança? Ah não, não tá não? Pensei que tivesse Que tu é o cara que mais lança coro brabo nos bailes do Borel 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 Valeu minha rapaziadinha Vou ficando por aqui, finalizando Tamo junto